O suspeito de cometer um crime bárbaro contra uma mulher em Peçanha, ele se entregou à polícia após 11 dias foragido. O feminicídio foi no último dia 20 de outubro na região do campo de aviação. A Alessandra Garcia está acompanhando esse caso e vai trazer informação lá de Peçanha pra gente, né Alessandra? É isso mesmo, Nico. Esse homem, ele se entregou ontem acompanhado do advogado dele, ele foi até as autoridades, se entregou e agora ele já está no presídio à disposição da justiça. Como você bem disse, ele estava foragido há 11 dias. Esse feminicídio que ele é suspeito de ter cometido aconteceu no dia 20 de outubro em Peçanha. O corpo da vítima, a Sabrina, foi encontrado com várias perfurações, com várias partes do corpo, num campo de aviação, que é uma área ali na cidade, onde muita gente faz atividades físicas, faz caminhada. Então, a gente vai ouvir agora a delegada da Polícia Civil, a Gabriela Maris, que tem mais detalhes, ela tem detalhes a respeito dessa ocorrência, né, desse caso. Nico, vamos ouvi-la. A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Polícia de Peçanha, cumpriu no dia 31 do 10, o mandado de prisão em relação a um indivíduo de 31 anos, investigado pelo cometimento do delito de feminicídio contra sua ex-companheira de 28 anos. Os fatos ocorreram no dia 20 de outubro deste ano, em que durante um patrulhamento de rotina da Polícia Militar pela cidade de Peçanha, avistaram o corpo de uma mulher já sem livro, com inúmeras facadas, no campo de aviação da cidade. Após algumas diligências, encontraram um vizinho que tinha informações de que o investigado tinha acabado de cometer o delito e passado na sua residência, tendo informado do que tinha feito, entregado o seu celular para ele e pedido uma corda para se enforcar, o que não foi feito, tendo o investigado fugido do local após os fatos. O inquérito policial foi instaurado e foi pedido à prisão do indivíduo para o Poder Judiciário, o que foi deferido. Na data de ontem, o advogado do investigado compareceu na delegacia de Peçanha, tendo manifestado o interesse do investigado de se entregar para a polícia, pois estava foragido desde o dia dos fatos. Isso foi feito logo em seguida, foram cumpridos todos os procedimentos, a prisão realmente foi efetivada, e o investigado foi encaminhado ao sistema prisional. As investigações já estão em fase de conclusão e serão encaminhadas ao Poder Judiciário. Então é isso, Nico, acabamos de ouvir a delegada da Polícia Civil, a Gabriela Maris, e agora é aguardar o devido processo legal a respeito desse crime, crime esse que chocou, deixou muito abalado todo aquele município ali de Peçanha e também da região, o pessoal que conhecia a Gabriela e também pela gravidade, pelo horror de como foi cometido esse crime. É com você, Nico. É. É. Agora vai responder, né? Vai responder. Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação. Tristeza.